Agora chamo ao palco Bruno Oliveira e Bruno Botelho Boa noite, pessoal Gente, mil, de viboa E o abraço fraternal aos remédios da lagoa Nos remédios da lagoa Santa Cruz, a freguesia Saúdo cada pessoa que veio à cantoria Nos devemos orgulhar Perante as pessoas amigas Que é sempre gosto contar Neste festival de contigas Tenho a mesma cortesia Abraçando todos agora Para quem é da freguesia E para quem veio de fora Oh, ilustre português Homem sincero e fiel Sejas bem-vindo mais uma vez A ilha de São Miguel É de São Jorge que venho Onde há festas e boados E da minha ilha tenho Amizade para todos Pertenses aos portugueses Tua vida não se atrasa Já vieste cá tantas vezes Já és filho desta casa De vir aqui Gosto tanto A verdade aqui se encerra E é com orgulho Que canto Com um cantador Da vossa terra Vieste matar saudades Do velhinho e do novo E tens sempre novidades Para trazer a este povo Canto a velho e a novo Graças ao Espírito Santo E se eu nasci do povo É para o povo que canto A mão te vou apertar É aqui cantando contigo Somente para te provar Que tens aqui Amigo Mão direita Mão direita E mão direita De duas almas verdadeiras De duas almas verdadeiras Aceitaste as peteiras Aceitaste as peteiras Para o teu lado cantar É que amizades verdadeiras É que amizades verdadeiras São difíceis de encontrar Encontrar Unimos as duas palmas Com as duas mãos unidas Dois corações Dois corações Dois corpos Amigos e duas vidas Amigos e teia boca Amigos e teia boca E dizer eu sou teu amigo Amigos e teia boca Amigos e teia boca Cortar as postas Dão que dois falsos amigos As palmadinhas nas costas Amigos com simpatia Que não escondem segredos Sabes bem que hoje em dia São contados pelos dedos Sejam novos ou antigos De boas ou más descendências Muitos só são nossos amigos Para as suas conveniências É verdade certamente Já passei alguns castigos Sou amigo de toda a gente Nem todos são meus amigos Ao amigo preferido Que gosta da tua rima Mas quando te vê caído Ainda te ponho os pés em cima Amigo interseiro Sabes bem que é verdade Que se faz muito verdadeiro Está coberto de falsidade Ao amigo que se julga Estar perto do coração Mas não passa De uma pulga A saltar de cão em cão Ao amigo incompetente Que nos passa Legumes propostas Que fala bem pela frente Depois fala mal pelas costas Meus avós velhinhos e doentes Costumavam-me dizer Que amigos são os dentes E é quando não estão a doer A amizade então Que isto não seja pior Se houvesse mais união Este mundo era melhor O mundo não anda bem Digo ao homem e à mulher Porque aquele que mais tem É aquele que mais quer Porque ao bem não dão importância Este caso não se arruma Tanta inveja e tanta ganância Sem necessidade nenhuma Há gente que vive bem Mas a alma mais desgraçada E uns que não podem ver ninguém Com uma camisa lavada Tens razão Eu percebi Tu estás seguindo para além É os que querem tudo para si E não dão nada a ninguém Isso para mim é gente louca Não pode ser um cristão Porque têm Cristo na boca E o diabo no coração Sabes-me dir a diferença E vais-me dar Do tanta prova É esta gente que pensa Que vai levar-te do pracova Seja velho ou criança Seja em paz ou em guerra A nossa última herança São sete palmos de terra Devemos aproveitar Esta passagem querida Por isso é aproveitar Estes dois dias de vida Desde a hora que nascemos Nós não somos Nós não somos O que temos Somos aquilo que vamos O vivem O vivem Não é nosso Crime, guerra e afronta Maldades Maldades e arlias Este dia Este dia Vai na conta E a vida E a vida são dois dias Tristezas Maldades e arlias Maldades e arlias A morte A morte Todos recolhe Entre os meandros Entre os meandros A morte A morte é traiçoeira Para o povo Não é bela Porque ela Vem sorrateira Sem nós darmos por ela Ela aparece Num segundo Ela aparece De repente Todos vão Para o cuvo Ao fundo Isto é assim Minha gente Pois senhores Neste mundo Ninguém fica Para a semente É verdade Infelizmente Existe Tal ironia Vou-te dizer Certamente Isto não É fantasia Ninguém fica Para a semente Todos vamos Morrer um dia Ninguém fica Infelizmente Pois são as Leis verdadeiras Mas se Deus Pai Onipotente Quiser fazer Quiser fazer As sementeiras Se ficar Alguém Para a semente Seja o cantador Das feteiras Não vai ser Eu certamente A minha Ideia Não vinda Disseste Sou tão Contente Mas vou-te Dizer Mais ainda Que se Ficasse Expressamente Ias Ser Uma Planta Linda A minha Mão Vou-lhe Esticar Esticar E com a Tua Caminha A união É Para durar Esta mão Tia carinha Porque não Vais encontrar Por aí Muitas Como a Minha Aceitei A Tua Mão É Sincera E Verdadeira Fizemos A União De Uma Forma Tão Ordeira Que isto É Uma Recordação Para a Minha Vida Inteira Adeus Senhoras Adeus Senhores Colegas Cantadores Adeus Senhoras Cozinheiras Adeus Ilustres Tocadores E Bruno Botelho Das Futeiras Eu Vos Pedir Até Gente Humilde E Verdadeira Povo Crente Que Tem Fé Peço Da Se Guinte Maneira Quero Ver Todos De Pé Palmas Probre No Oliveira Não Se Precisam Sentar Fiquem Assim A Noite Inteira E Mais Palmas E Desdar Mas Não É Para Oliveira É Para Quem Está Organizar Uma Festa Desta Maneira Te Livraste-me Dos Tédios Mais Fez-se A Cantoria Houve Os Melhores Remédios Que Curam Qualquer Agonia Nossa Senhora Dos Remédios Fica Em Vossa Companhia Obrigado Obrigado Obrigado